Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Ouça só o áudio deste aluno. Oi, bom dia. Eu me chamo Cauã e eu estou passando por uma grande dificuldade no meu casamento. Devido a que ela está apaixonada pelo ex, fica correndo atrás do ex, pelo WhatsApp, conversa com ele. Eles trocam conversas. Quando ela fica triste, ela se sente mal por causa dele. Eu já tentei mudar, já tentei melhorar. Eu dou sempre atenção para ela, às vezes, quando ela sai, quando nós saímos juntos, no dia seguinte ela já fica triste por causa dele. E eu não sei mais o que eu faço. Eu valorizo ela no máximo. Tudo o que ela pede, eu tento dar, fazer ela feliz. Todos nós temos uma filha, eu tento ajudar na educação e tudo. Porém, sempre ela fica triste com o cara, fica a cara estranha, porque fica sentindo falta dele. Se eu não falo com ele, ela fica muito mal. Eu preciso falar com ele, eu preciso conversar com ele. E isso está me fazendo mal também, porque eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável nessa situação. E eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que eu posso fazer para mudar essa situação. Porque ela não larga a mão dele de jeito nenhum. Eu já falei para ela parar, ela bloqueia ele, se afasta dele. Passa uns dias, passa um tempo, ela já começa a ficar ruim, o cara estranha. Depois eles se aproximam de novo e parece que esse ex dela também gosta dela, também ama. Então, eu não sei o que eu faço. Eu preciso da ajuda, se puderem me ajudar. Você percebe o desespero? Você percebe o nível de falta de respeito próprio? A ponto de ele se sujeitar? Praticamente, a mulher dele, a esposa dele tem um relacionamento com o ex. Praticamente. Eu não sei se esse relacionamento chega a ser físico. Não é difícil imaginar que isso possa estar acontecendo. Mas, veja o grau de carência que este aluno está passando a ponto de suportar isso. De saber que a mulher fica doente pelo ex e ele não consegue lidar com isso. Eu até suspeito, Renato, que isso já estava acontecendo antes deles começarem a se relacionar. Muitas pessoas hoje fazem isso. Elas terminam o relacionamento, mas não terminaram de direito. Ficou aquela situação mal resolvida. E já querem colocar outra pessoa ali para conseguir esquecer o ex ou a ex. Aquela pessoa, ela vira vítima do ex relacionamento. Porque aquela pessoa está ali para ficar no buraco, vamos dizer assim, que ficou ali naquele relacionamento. Mas ela não tem compromisso com aquela pessoa. Ela está botando ela ali para ela não estar de novo com aquele ex. Não está sentindo falta do ex. Já que eles terminaram, vamos colocar alguém aqui para fingir que está tudo bem. A velha crença de dor de amor se cura com outro amor. É. E normalmente o que acontece, a pessoa que entra num relacionamento assim, ela sabe. Ela sabe que ela está ali tentando ajudar aquela pessoa a se desfazer do relacionamento anterior. Porque aquela pessoa só fala nisso, né? Ela vai falar, ela vai chorar, ela vai ter reações que têm a ver com o passado. E aquela pessoa fica pensando assim, bom, eu vou curar essa pessoa, eu vou amá-la, eu vou mostrar para ela que eu sou diferente. Eu vou fazer ela me amar. Então, aquela pessoa ali, ela fica numa esperança de fazer aquela pessoa superar o relacionamento anterior. Então, eu suspeito que essa é a situação do Cauã, né? Porque ele fala disso como se fosse algo assim que sempre aconteceu, né? Eles têm uma filha, ele faz de tudo para agradar, ele tenta educar também, ele compra coisas para ela, ele dá atenção, mas ela não esquece o ex. Ele não fala assim, ah, de um tempo para cá. Não, parece que sempre foi assim, né? A situação do Cauã parece que já começou assim. Isso é muito ruim, muito ruim. Há três coisas que você precisa entender, Cauã. Há três coisas que você precisa entender sobre a sua situação. A primeira coisa é que a sua esposa está doente. Sua esposa está doente. O que ela está fazendo não é a atitude de uma pessoa normal, uma pessoa que está na sua sã consciência. É uma pessoa que está doente, porque nenhuma pessoa em sã consciência faria tal absurdo. Nem com o marido, nem com o filho, nem com ela mesma. Isso é total injustiça o que ela está fazendo. Então, ela claramente não está bem emocionalmente, espiritualmente. Ela não está bem na sua moral, no seu juízo. Ela está doente. Primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender. Você está doente também. Porque não é normal, não é normal uma pessoa se sujeitar a isso que você está se sujeitando. Eu entendo por que você está se sujeitando. Com certeza você a ama muito. Com certeza você gosta, você não quer perdê-la. Você agora tem filha com ela, etc. E você não quer perder. Porque entendo isso, porém, mesmo com todas essas razões, não é normal alguém se sujeitar a isso. Eu vou te dividir com você está comigo, você não me ama. Você ama o teu ex, você é apaixonada pelo teu ex. Você liga para o teu ex. Se você não falar com o teu ex, você fica doente. Mas eu vou ficar aqui com você. Não é normal o que você está tolerando por causa dela. Você está sendo o marido útil, que é o marido que está lá para pagar as contas, está lá para cuidar da filha, está lá para fazer tudo certinho, como você disse. Tudo que ela pede você faz, você dá. Você está sendo o marido útil, mas, desculpe a palavra, desculpe a palavra, mas você está sendo o marido bobo. Porque ele é o foco da vida dela, e não você. Então, entendo. A sua esposa está doente, mas você também. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa que você tem que entender. Doente não pode cuidar de doente. Se a tua esposa está doente, você está doente, não adianta você querer cuidar dela, curá-la agora. Um cego não pode guiar outros cegos, os dois vão cair no buraco. Então, se você quer resolver essa situação, a primeira coisa é você cuidar de você. Você precisa se curar disso que está dentro de você, te levando a esta humilhação que você passa todos os dias. Porque, quanto mais ele se sujeita a isso, menos ela respeita. Essa é a característica, infelizmente, de muitas mulheres nessa situação. Quando elas percebem que o homem está na palma da mão delas, elas esmagam, elas pisam. Porque elas sentem que podem fazer isso. Eu estava lendo aqui, Renato, o pedido. Tem muitos homens que pediram ajuda. E tem um pedido aqui que ele diz assim, que a esposa dele vive trocando olhares com outro homem. Ele já perdoou, ele já tentou conversar com ela, mas a situação vive repetindo. E ele diz assim, Estou querendo abandonar o barco, apesar de gostar dela. Quatro anos de casado. Muitos não sabem como lidar com essas coisas. Não quer deixar o casamento, não quer perder o casamento. Mas o que fazer? Porque já conversou, já falou, já brigou, já ficou de mal. Não sabe mais o que fazer. E aí fica achando, bom, a única alternativa agora, para mim, é abandonar. Só que não. Você sabe uma coisa que é assim, muito, é muito assim do homem, né? Relacionamento é muito da mulher. O homem normalmente não lida muito bem com relacionamento. Ele pensa que o relacionamento dá para tocar assim com a barriga, né? Se não tem ninguém reclamando, vamos em frente que dá tudo certo, né? E às vezes, quando acontece alguma coisa assim, O homem não sabe como fazer, como tratar, como se respeitar, como se valorizar, como mudar aquela situação. Muitas vezes, porque ele não sabe, ou ele cai lá na bebida, no vício, vai para o bar, fica lá bebendo a noite toda, ou ele abandona o barco. Ou ele tenta comprar o amor com presentes, como o Cauã está fazendo, dando as coisas para a esposa. Se diminuindo. Faz de tudo para manter a esposa dando presentes, comprando coisas, agradando com coisas materiais. Ou se faz de bobo, se humilha, e piora as suas chances quando ele faz isso. Então, talvez você está aí desiludido e dizendo assim, eu acho que eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, porque depois daquela mulher, acabou a minha vida. Você que está aí assim, desse jeito, então não perca a palestra desta quinta-feira. Oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiano e eu esperamos por você. A palestra é gratuita e aberta ao público, não se esqueça disso. Mais detalhes e mais endereços, onde você poderá participar em todo o Brasil, pode acessar o site terapiadoamor.tv. terapiadoamor.tv Vamos a mais perguntas dos nossos alunos. Oi, meu nome é Gustavo. Eu traí minha esposa com a amiga dela, através de mensagens, e mandei uma foto para ela íntima. O que eu devo fazer para reconquistar a confiança da minha esposa? Ela foi embora, ela fala que me ama, que gosta muito de mim, mas está muito machucada. Esse aí é um outro tipo, né, de sofredor. Esse aí... Pronta, 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 aí perde, aí fica. O que eu faço? Porque tem um sofredor que é bonzinho, nunca fez nada de errado, como o Calan, que é o marido útil. O marido útil. Agora tem um marido sem vergonha, que só acorda depois que a mulher vai embora. Que a Rita vai embora. Pois é, e agora? A primeira coisa que você tem que fazer é cortar todo o contato com essa amiga da sua esposa, cortar mesmo. Você tem que parar de ter esses comportamentos, porque se você se sentiu, assim, à vontade de mandar uma mensagem íntima para uma amiga dela, é porque você tem esses comportamentos muito... Você dá muita intimidade para outras mulheres, né? E tem homem que gosta de fazer isso, né? Ficar tendo intimidade, ah, dá beijinho, abraço, pega, abraça, e fala que não tem nada a ver, que ele só está sendo carinhoso, que ele está sendo só amigo, até que acontece alguma coisa dessa. Então, se você quer mudar, ô Gustavo, se você quer mostrar para a sua esposa que você está sério nessa mudança, que isso nunca mais vai acontecer, você vai ter que mudar esse seu jeito. E eu sei que, ah, mas e o meu jeito e a minha personalidade? Pois é, a sua personalidade te leva a fazer essas coisas. Caráter, né? Vai ter que mudar o caráter. Não, não é só o caráter, a sua personalidade também. Às vezes o cara é tão assim, ele se sente tão à vontade com outras mulheres, ele sendo um homem comprometido, né? Ele fica à vontade com outras mulheres. Então, ele deixa, ele começa a brincar com isso, ele começa a trocar mensagens com outras mulheres, mandar bonequinhos, mandar beijinho e tal. E as mulheres que também têm esse mesmo problema, que até gostam de receber essa tal atenção, começam a... Especialmente de homem casado? É, aí começam a atiçar mais, aí manda também, aí começam a falar umas coisinhas, e de repente ele está lá fazendo essa besteira aqui que ele fez, né? Então, a sua personalidade vai ter que ser restringida nesse sentido de... Se você quer ser um homem casado, um homem de uma só mulher, então, esse tipo de comportamento é incompatível. Você tem que decidir. Eu sou homem de uma só mulher ou eu quero ser um homem de várias mulheres? Então, você não vai poder conciliar as duas coisas. Então, você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? E a questão do caráter também. Ainda que a pessoa, às vezes, tenha essa personalidade, mas se ela tem um caráter que é fiel, que... Entende... Esse caráter, ele faz entender que é errado você fazer isso com a sua esposa, então, você não vai se colocar, se prestar a essas situações. Então, é isso que a sua esposa precisa ver. Não é que você... Ah, desculpa aí, tal, não vou fazer mais. Não adianta você falar isso e não passar a segurança de que realmente você mudou, que você entendeu a gravidade do seu erro. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa. Não adianta você falar isso com a sua esposa.